Bem, o nosso contato agora é com o senhor Féu de Maluf, ele é superintendente do São Vicente. O nosso assunto é a possibilidade de greve de funcionários do hospital. Senhor Maluf, satisfação tê-lo aqui na difusora, tudo bem? Eu é que agradeço por esse espaço, Marcelo. Bem, senhor Maluf, tudo ótimo. Bem, senhor Maluf, a informação é de que os funcionários rejeitaram inicialmente a proposta patronal e ameaçam cruzar os braços. Na verdade, Marcelo, nós estamos em conversa com o Sindicato da Saúde, tá certo? E na verdade não foi nenhuma rejeição. A gente fez uma contraproposta realizada deles. Nós ainda estamos em negociação, não tem nada definido, tá? Mas vamos estar sentando com a Prefeitura. O prefeito Pedro Brigardi está, assim, muito tranquilo, muito disposto a estar discutindo esses valores, pra gente estar conseguindo concluir esse passo sem necessidade de nenhum tipo de paralisação. Agora é importante, Marcelo, me permita falar, é que o São Vicente, ele está na sua normalidade, na sua rotina de atendimento aos pacientes. É, eu ia ter entrado nessa... É bom que a população tenha bem conhecimento disso, os ouvintes da rádio difusora. Sim, sim. Tá? Eu ia ter tocado nesse... Então a gente está muito tranquilo nisso. Inclusive, nós até participamos ontem da Assembleia, eu participei da Assembleia junto com o sindicato, com os membros do sindicato, e junto com os funcionários, com os colaboradores do São Vicente. Então a gente está muito tranquilo nessa conversa, nessa negociação, e a gente tem certeza que a gente vai conseguir entrar num consenso, mesmo sem a necessidade, sem que haja necessidade de qualquer tipo de paralisação, ou qualquer tipo de comprometimento na assistência ao paciente aqui do São Vicente. Portanto, os serviços prestados pelo São Vicente não sofrerão nenhum tipo de prejuízo? É, nenhum tipo de prejuízo. É bom que a população saiba que nós estamos em uma rotina, numa normalidade de todo atendimento, de toda assistência aqui dentro do São Vicente. Tá certo? Bem, o senhor demonstra aí muita tranquilidade nesse momento, então é possível mesmo, seu Maluf, que se crie uma agenda positiva para chegar aí a termos interessantes também para os funcionários? Isso está sendo feito já, então? Já estamos conversando, estamos negociando já junto com a Prefeitura, e temos certeza que o consenso vai prevalecer, e como eu te disse, sem haver a necessidade de qualquer tipo de paralisação por parte do sindicato e dos funcionários do São Vicente. E qual é, seu Maluf, a principal reivindicação desses funcionários? É, com relação ao valor do dissídio, né, que a gente está discutindo a porcentagem, variando entre 7% a 9,15%, né, dependendo de algumas categorias podemos fechar num valor e outras categorias em outro valor, mas isso está sendo avaliado, apontado, discutido, e algumas outras reivindicações básicas aí que não comprometem a assistência e que nós vamos poder estar atendendo sem problemas aí. Algumas são em relação à folga dos colaboradores que fazem o 12 por 36, que já existe, mas é em relação aos que trabalham em feriado, alguma coisa assim. Isso tudo nós estamos conversando, estamos ajustando. Agora, o principal mesmo é em relação ao valor do ajuste do dissídio. E isso nós vamos, com certeza, chegar num consenso antes que haja necessidade, ou digo, provavelmente não vai haver necessidade de qualquer paralisação por parte dos nossos funcionários, e nós vamos conseguir manter a assistência, como estamos mantendo, sem nenhum tipo de prejuízo para o munícipe de Jundiaí, que usa o São Vicente. Mas ainda há uma diferença muito grande do que pedem os funcionários e do que a administração do São Vicente oferece? Desculpa, Marcelo, falhou um pouquinho a ligação. Você pode repetir a última pergunta? Eu repito, sim. Nós estamos com o seu Feld Maluf, superintendente do São Vicente, ele fala da possibilidade de greve dos funcionários do hospital. Eu pergunto, seu Maluf, a diferença do que pedem os funcionários e o que a administração do São Vicente oferece. Ainda está muito distante? Não, não está distante, não. Do que o sindicato pede e do que nós estamos negociando, não, não está distante. Por isso que eu estou muito tranquilo em te dizer, e até em nome da Prefeitura, que muito provavelmente a gente vai chegar num consenso sem a necessidade da paralisação. Quantos são os funcionários hoje do São Vicente, seu Maluf? Se a gente contar todos os funcionários que trabalham internamente e externamente, é em torno de 2.100 funcionários. Puxa vida, um número até considerado alto. Bem, seu Maluf, algo mais que o senhor queira acrescentar a esse nosso bate-papo? Fique à vontade. Não, é só complementar então, Marcelo. Eu quero dizer que nós estamos passando por algumas melhorias dentro do São Vicente. Nós adquirimos na semana passada 60 novas camas, colchões, né? Nós terceirizamos o serviço da lavanderia, então com isso a gente consegue oferecer travesseiros, mudas de cama, num número suficiente para não faltar na assistência. E essas melhorias fazem com que a gente consiga atender melhor ao paciente que precisa do trabalho do Hospital São Vicente. E, em segundo lugar, agradecer aí o espaço que você está dando para a gente, de poder estar conversando com a população de Jundiaí, sabendo que a Difusora é uma rádio aí que temos muitos ouvintes nos ouvindo agora. Isso é muito importante, esse espaço é muito importante, agradecer e sucesso para você. Está ótimo, seu Maluf. Agradecemos a sua participação, um grande abraço, um bom fim de semana e tomara sucesso aí nas negociações com os funcionários do São Vicente. Muito obrigado, Marcelo. Um bom fim de semana também. Às 10 horas e 18 minutos, senhor Feld Maluf, superintendente do São Vicente, falando dessa possibilidade de greve de funcionários, claro, uma preocupação importante, né? E ele garante que os serviços prestados não perderão sua força, as pessoas, a população, enfim, não terá nenhum tipo de prejuízo, tomara assim seja. Bem, são 10 horas e 19, este é o Difusora Acontece, você ligado na informação, e os organizadores da manifestação de ontem em Jundiaí vão refazer o itinerário da passeata e conversar com os comerciantes que tiveram as lojas, enfim, atacadas por vândalos. Estes encontros acontecerão na tarde de hoje, essa é a expectativa. Os organizadores querem realizar uma ação de reparação aos estabelecimentos pichados na manifestação de amanhã, programada para ter início às 2 da tarde, na Avenida 9 de Julho. Na passeata deste sábado, os manifestantes pretendem limpar as pichações. Quanto a orelhões e fachadas danificadas, os organizadores irão estudar uma forma de consertá-los. Agora, e o direito de ir e vir na Avenida Anhanguera, por exemplo, só para citarmos, hein?